Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou não amar Mas eu pensei, pensei na minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou não amar Mas eu pensei, pensei na minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus Ele está nas mãos do meu Jesus Ele está nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Mas eu pensei, pensei na minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus 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 Ele está nas mãos do meu Jesus